Esparta Podcast no ar, sejam todos muito bem-vindos, Chago Oliveira falando, vamos para o episódio número 023, a galera pediu muito aí que a gente trouxesse um cara antigão, um cara brabo, um cara cheio de história, bem da antiga mesmo, e não poderia ser diferente, eu falei, cara, vou trazer um grande amigo, uma pessoa que é um ícone no sistema, ele não sabe, mas eu já conhecia ele assim que eu entrei no sistema, eu era novinho, eu lembro dele trabalhando no SOI, e a galera, pô meu irmão, o cara é brabo, ele é diferenciado, ele é sinistro, e eu ali já me espelhava um pouquinho nele, antes até mesmo dele saber que eu existia ali. Seja muito bem-vindo ao CIDES Viana. Muito obrigado, é uma honra imensa participar desse programa que está dando voz para a categoria, para todos nós, e te agradecer, te agradecer nos bastidores, mas é sempre bom, e estamos aí, para a gente puder, nesse finalzinho de carreira, deixar um pequeno legado, muito feliz por estar aqui. Finalzinho não, pô, tu não tem lenha para queimar, pô, não tem lenha para queimar, pô, tem lenha. Cara, o Altice está com 29 anos no sistema? 29 anos completo agora, em setembro, vim para cá com 19 anos, para 20 anos. Não é para qualquer um não, hein? É, tem um, uma historiezinha aí, pequena, uma pequena, né? Tem uns três livros daquele grande para contar de história aí, entendeu? Pessoal, a gente selecionou ali, né, as publicáveis, por assim dizer, por assim dizer, são selecionadas ali, cara, em uma hora e meia não dá para ele contar todas as histórias não, tá? Só para vocês saberem aí, mas a gente vai soltar algumas aí. Bom, antes da gente começar, né, fazer nossa pequena introdução aqui, vocês sabem que nós temos aí um mini blindados aí, nossas viaturas aí, muitos colegas já têm essa viatura aqui, está muito bonita, quem faz é o Lucas da Mini Blindados, quem puder adiciona ele lá no Instagram, que ele faz para pagar os estudos dele, tá? O sonho dele é entrar para a polícia, se Deus quiser ele vai concretizar isso em breve. Amém. E esse programa é um oferecimento, né, de Arte Mil, nosso amigo aí, o Fabão, fortalece a gente, ele tem a loja que fica ali na estrada Guandu do Sena, em frente ao Ize, fardamento, colete, cuturno, faca, boneca, camisa, tudo que vocês precisarem tem lá, um grande amigo nosso, quem puder dar uma passada lá para fazer uma compra também, ajudar um amigo. E a Zenilda, que já fica do lado da loja dele, também patrocina a gente, fecha com a gente aí, os colegas estiverem precisando de empréstimo, é só passar lá, podem fechar lá que vai estar com a taxa muito maneira. Não se esquecendo que o CT Monte Castelo também está junto com a gente, fica em bom sucesso na Rua Vieira Ferreira, número 70, os colegas estão todo mundo treinando lá, porra, ambiente ótimo, treinei lá também, uma vez por semana eu estou lá dando uns treinos, quem precisar pode ir lá, muitos amigos já treinando lá, vão chegar, vão ficar em casa. A gente tem cola horteiras também que vai aparecer para a gente aí, quem precisar nas suas obras aí, termo acústico, para todo o material que vocês precisarem, vocês vão ter ali, e vocês já sabem que eu visto, hoje eu estou de AR, às vezes eu até esqueço a camisa que eu estou usando, hoje eu estou de AR, Blackstone vai aparecer também, daqui a pouco o J vai jogar para vocês aí o link aí, e lembrando que a gente tem lá o cupom SPARTA PODCAST, tudo junto, maiúsculo, 10% de desconto em todo o site. Sem maiores delongas, feita a introdução, vamos para o que interessa. Irmão, tu começou com 19 anos, você falou, né? Sim, eu trabalhava numa casa de câmbio, comecei a trabalhar cedo. Tinha nada a ver, uma coisa com a outra. E fui vivenciando o trabalho na iniciativa privada, aí eu falei, pô, isso aqui não é para mim não, não que o serviço público não tenha seu peso, mas o conceito é diferente do empregador para o empregado e do funcionário público para o administrador. Aí eu resolvi fazer um concurso público, falei, pô, e nessa empresa que eu trabalhava, trabalhava vários policiais fazendo segurança, e um deles era até meu tio falecido, que era um policial civil, e, pô, cara, faz concurso público, faz para a polícia, faz para a PM, e eu com 17 anos já estava louco para... Aí abriu um amigo, até falecido, né, Budico, ele era sargento da polícia militar. E, cara, abriu concurso para a polícia civil, cara, para o DZIP, porque naquela época muito se misturava, eu não conhecia nada, né, falei, pô, vou fazer isso, tem nível médio, carteira de habilitação, enfim. Aí me dediquei, estudei e consegui ingressar com uma visão totalmente, como todos nós, temos uma visão ampla do que é, e naquela época muito menos, né, eu, por exemplo, eu pensava que eu ia ficar em cima daquela muralha com um fuzil imenso e os caras ali embaixo, né, eu tinha essa visão até a minha primeira visitação em uma unidade prisional, e dali, tô aí até hoje, né, como fala. Eu ia te perguntar isso, você tinha polícia na família, tinha teu tio, tinha mais alguém? Minha família, minha família, quase toda é formada de policiais, né, meus primos, meus irmãos, até mandar um abraço para o meu irmão policial penal de Minas, um abraço para a rapaziada de Minas. Ah, ele tá lá? Tá lá, ele, quer dizer, expandiu hoje, o podcast hoje é Uai, é mineiro. Tem pão de queijo também. É, e o sistema prisional deles lá também é complexo, tem um, né, tem a, é peculiar a situação deles lá também, e a gente vai caminhando com essa nova polícia, né? Teu pai é polícia? Não, meu pai não, meu pai é normal. Então veio dos X, dos irmãos? É, primos, irmãos de alma. E aí tu se interessou, agora vem cá, quando vocês entravam era diferente, você entrou em 94. 94. Tá, era diferente hoje em dia do que é uma academia de polícia, vocês entravam e já iam para uma visitação, né? Sim, sim, sim. É, eu fui da primeira turma, né, junto com até a nossa secretária. Ah, legal. Ela, ela foi até da minha sala, parece, só que... E nós ficamos dois meses, quase três meses de curso, mas houve uma fuga na Freicaneca, primeira fuga, assim, fugiram quatro da Milton Dias, então nós fomos para trabalhar nos plantões à noite. Além de fazer o curso de dia, a gente ia nos finais de semana trabalhar à noite. Como reforço, né? Como reforço, fui da primeira turma de 94, né, aí a gente abraçou essa causa aí. Como é que foi no começo? Porque tu tinha 19 anos, era de empresa privada, aí tu... É, aí tu chega num lugar, né, 19 anos, pesando 70 quilos. Levinho? Pô, mas aí, na época, eu estava sendo atleta, né, então eu tinha uma condição física boa através do judô e foi impactante, né, porque você é testado, todos nós, quando você ingressa, você vai ter um teste, alguém vai vir ou te provocar, ou ver tua reação, né, aquela historinha que você vai entrar para o Conferic, né, eu adoro essa historinha para contar para a novinha, né, que o preso começa a bater o pé, né, bó, bó, bó. Para ver quanto você tem de coragem ou não, né. Bem, aí eu entrei pelo antigo PP, Hélio Gomes, né, e depois eu fui para o Esmeraldino Bandeira, só trabalhei em cadeia pesada, né, na época eram cadeias, assim, com volume de agressividade muito forte, né, muita morte, enfim. Então, no início, tudo impactava porque você é outro mundo, é outro universo, você está ali vivenciando uma nova visão de vida, né, e as pessoas que não têm, né, o mínimo de conhecimento podem imaginar, mas é outro mundo, nós sabemos disso, é outra... É, e você entrou numa época que tinha muita rebelião, né, tinha esse peso ali, né. Não foi, não é por aí. Na minha época, a gente veio no finalzinho de governo Brizola, né, que era o Nilo Batista era o governador. Então, entrou o Marcelo Alencar com um outro tipo, né, eu peguei o finalzinho que estava ruim, coisa e tal, entrou o Marcelo Alencar e balançou o ônibus, todo mundo assentou, as cadeias ficaram de boa, pelo menos por quatro, cinco anos, até mudar o governo de novo, e todo mundo vai falar bem, né, do garotinho que entrou, né, porra, o garotinho foi... toda a segurança pública sabe como que ficou o sistema prisional, as piores rebeliões, mortes de companheiros, enfim. O Rio de Janeiro é notório e até se ajustar de novo, até a gente conseguir o Estado pegar as rédeas da segurança pública, da segurança prisional, teve um suor, teve um tempo, teve um desgaste, sim. Então, é, vamos, vamos lá com calma aqui, quero voltar numa coisa que eu não quero perder isso, até mandar um abraço pra minha grande amiga Mafra, é lá, Thiago, que escolha maneira de levar ao Cid, ele foi meu instrutor de defesa pessoal quando eu entrei, aí vocês trabalharam junto na Recap e depois... Não, não, trabalhei com ela no SOI. Perdão, trabalharam no SOI e aí no curso da Recap e ela te dando instrução, né? Sim, foi. Você é esse giro da roda. Uma excelente instrutora de tiro, uma menina... enfim, foi. E foi uma época, uma passagem que eu também fico muito honrado em falar, que passaram cerca de quase mil policiais, né? Dando instrução contigo, né? Eu dando instrução de defesa pessoal policial. E é legal, você é professor de defesa pessoal, a gente monta uma aula, a gente faz um estudo de como, né? Um estudo de casa, de como que seria uma defesa pessoal no sistema prisional no qual a gente já vinha passando... Diferente de um ambiente da rua que dá pra você sair correndo pra qualquer lugar. Muito diferente. E pras mulheres, principalmente, ainda tem... Bem peculiar, né? Uma coisa bem peculiar. É, isso é muito legal, muito interessante. Tá vendo aí? Passaram uns mil alunos com você. Então, assim, tanto a quantidade é muito interessante... Aproximados, quase. Não, é, a gente sabe que entra muito. Então, assim, você foi lá alguns anos, foram passando umas pessoas com você. São dois anos, foram dois anos. É, mas aí vai girando em turma, entra duzentos, entra duzentos, entra duzentos. Imagino que o número seja próximo disso ou até mais. Próximo ou até mais, ou até mais. Exatamente. E, cara, essa visão que você teve aí é muito legal, que eu tive isso depois, com o tempo ali. Você montar aula pro cara, explicando pra ele que vai ter uma grade no caminho dele, vai ter uma parede que não vai dar pra ele ir embora. Não é grama, não é tatame, é cimento. É, é... Ação e reação é uma coisa... E dentro do universo prisional, né? Tem uma coisa que é muito importante pro policial penal. É a visão sempre à frente do que pode acontecer. Antecipar, né? Antecipar qualquer tipo de sinistro que possa vir a acontecer. Então, o policial penal, ele, por si só, eu não consigo, eu não gosto de ir no shopping. E quando eu vou no shopping, eu já me sinto mal. E teve uma época da minha vida que eu ficava até tonto de ver tantas pessoas passando. Porque eu tinha que ver a cara de todas ele, todas as pessoas que passam. Você já parou, assim, num trânsito, ficar olhando carro a carro, passando? Questão de segurança, eu estar habituado a estar sempre... Exatamente, é isso aí. Isso aí você tem um desgaste na tua saúde imenso, né? Mas isso aí tem muito a ver com essa prevenção, né? Sim. Até o Santos fala muito de você estar em um local, estar atento. A gente não dá aquele mole de estar aqui no telefone direto e estar aqui, ó. Olha, olha. Eu não sou muito de contar causas, não, né? Até eu brinquei com o Brandão. Pô, irmão, esse negócio de ficar contando causas, eu... Porra, é uma situação até estranha. Mas eu vivenciei com colegas antigos, né? Colegas que vêm da Ilha Grande, no extinto comando Jacaré, né? O terceiro comando, na época, querendo se firmar. Aquela guerra de facções. E eu vi, ninguém me contou, né? O colega sentia a cadeia pelo cheiro do bandido. Pô, e aquilo... E eu vi aquela verdade, porque eu presenciei por algumas vezes. Saindo do banho de sol. Pô, preso fedendo igual gambá. Pô, por quê? Porque ele estava naquela situação de estresse. Adrenalina já estava indo a mil. O cara correndo, praticando uma atividade física. Era diferenciado. E eles sabiam, pô, está acontecendo alguma coisa na cadeia. Vai ter algum problema, ou o preso vai morrer, ou... Enfim, vai ter uma cobrança. E aquilo ali eu vivenciei. Eu falei, pô, está de brincadeira? Não, cadê? Hoje está com um cheiro diferente. Eu falei, ah, pô... Está contando história, digamos. Pô, não. Quando tu vê... E vê, e realmente tem coisas que a gente não... Quem não lembra dos antigos aí do Maracanã, da Água Santa? Pô, então eu abri a porta do Maracanã. Era diferente quando estava tranquilo, quando estava bom, quando estava lotado, quando estava vazio. Mas o cheiro vinha diferente. Porra aí. O antigão tem uma sagacidade diferente de perceber ali a cadeia. Pô, muito. O cara que trabalhou no cárcere 15, 20, 25 anos, o cara... É outra vivência, outra pegada, né? Pessoal, só para eu não esquecer aí, vocês podem mandar... Já abriu o chat aqui, vocês podem mandar as perguntas no chat, o Alcide responde tudo. Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. E quem puder dar aquela força, nosso superchat está ativo aí, tá? Qualquer valor que vocês puderem mandar, aí se todo mundo mandar R$2, ajuda muito na manutenção do canal aí. Beleza? Calma aí, ó. O Jota já falou aí para deixar o like aí. Pina está com a gente. Pina. Sales. Cláudia Pina. Mafra já está com a gente aí, ó. Essa é fera. Fui sua aluna quando entrei em 2006, ó. Tive o privilégio de trabalhar com ele no só e isso aí. E também teve aluna recap. Está esquecida não, tá aí nossa... Vamos lá, meu parceiro. Você entrou, já teve esse reforço aí que vocês pegaram no Hélio Gomes. Quanto tempo tu ficou lá? Tu lembra? Não, no Hélio Gomes eu fiquei pouco tempo. Porque eu... Da Zona Oeste, né? Pai para o centro da cidade, aí pedi e fiquei uns cinco meses, né? Aí esmeraldina. Pedi para o Esmeraldina e vim para o Esmeraldina Bandeira. Pediu o Esmeraldina ou pediu para voltar para Jericenó? Não, não. Para onde fosse. Eu entrei lá e pedi para vir para Bangu. Aí me colocaram no Esmeraldina Bandeira. Que na época era... É, era. Complicado. O diretor, o Edson Zanato, falecido. Ah, ele me deu aula. Sim, pô. Me deu aula todo mundo conhece. Pô, o Zanato era... Foi diretor geral nisso, se não me engano. Foi diretor geral. Quando você entrou lá, qual era o problema? Muita fuga, rebelião? No Esmeraldina Bandeira? Não. Não tinha. Fuga normal. Fuga. Tentativa de fuga. Sempre... As cadeias sempre foram frágeis nesse sentido, mas... Rebelião zero e morte na cadeia. Morte tinha... Morte entre presos. Morte entre presos. Cobrança mesmo. Cobrança. Uma cadeia... Mas o sistema prisional vivia um momento... Turbulento com relação à morte. Até o próprio preso divulga o morte. Tinha outro lá. Beco, peito. Meu morte foi preso lá no... É, ele... Um dos caras que puxavam, né? O bonde da faca lá pra matar os rivais. Mas... Até de 94 a 99... Nenhum policial eles encostavam, assim... E se encostasse... Sabia que o problema... Grande. É, muito grande. Então, assim, um respeito muito grande também, né? Muito grande. E os outros presos não fechavam com essa situação de... Pô, pegar um policial de refém? Eles nunca queriam isso. Quer dizer, o problema entre eles era aceitável, mas não... Não, não. Não tinha isso. Quer dizer, o Estado tinha, né? E graças a Deus tem de novo uma representação forte, né? Porque não... Por mais que nós temos aí, né? Garantidores, né? Convictos de... Eu não sou contra, não. Eu acho que... Os direitos humanos... Devem ser respeitados ao extremo. Mas o Estado é a força. Tem que ter coercitividade. Aí, um montão de ólogos aí, né? Agora tem uma porrada de especialistas em segurança pública. E pensa que chega lá... Por favor, senhor, entre na cela. Por favor. Não, não vou entrar. Mas o senhor quer um... Por gentileza. Por gentileza. Aí eu vou ficar conversando com... Até ele entrar, né? Até ele entrar. Enfim, aí a parte da população... Já está atenta que isso não acontece. Não é assim que funciona. Não funciona, né? Aquilo que a gente já teve até a oportunidade de falar. Que o indivíduo passa pelo seio familiar. Que não tem. Passa pela escola. Que não é uma educação familiar. É uma educação... Não tem. Chega na adolescência com valores invertidos. Comete o crime. Entra numa unidade prisional. E vai ser o educado. Vai ser o... O cara não tem amor a ninguém, pô. O cara não respeitou a mãe dele lá fora. Não respeitou ninguém. E até uma situação que você me permite. Até pedi desculpa pela falta de habilidade de falar com o microfone, olhar para a câmera. Não, vai que pega. Vai tranquilo. Eu não... Quando eu quiser mandar beijo para alguém, é essa aqui, ó. É, ó. Falta de habilidade. Me perdoem, meus amigos. Nós tivemos um episódio na Recap, agora que eu fiz uma investigação, enfim. Para a gente cumprir lá um mandato de prisão. E a Recap é tão humana nesse sentido, né? Que nós entramos na casa, nós não acordamos ninguém. Acordou só o alvo. Para a gente chegar, o colega, o primeiro a chegar lá no alvo, ele saiu pulando as crianças que estavam em uma sala pequena, deitada no chão, igual bicho. Eu tinha uma criança de dois ou três aninhos que eu peguei no colo e coloquei no outro lado para a gente passar. Aí, todo... Pô, eu fiquei assim, caramba, cara. No chão. Quatro, cinco crianças, assim, de idade de seis a dois anos de idade no chão. E o... O cara pálido é lá, deitado na cama, com a dona dele lá, como se nada tivesse acontecido. E a gente preocupado de ter uma reação, arma, né? O cara... Que nada, a gente acordou. E só acordamos ele e a senhora dele que acordou. E aí faz a gente pensar como é que vive uma criança, qual o amor que ela vai ter ao próximo vivendo em condições daquelas, sub-humanas. Vivendo igual bicho, deitado no chão. Aí, como que a gente vai querer, né? Naquela... Odeio, né? Você sabe disso, né? Aquela palavra ressocialização, né? Você sabe que eu odeio isso, né? Sou contrário, sempre fui contrário a essa denominação. Como é que você vai ressocializar o que não foi socializado? Não teve oportunidade. Vou contextualizar para o pessoal de casa aqui. O Alcides está em final de carreira? Vou te perguntar, porque você falou que está. Eu estou em final de carreira. O Alcides, apesar de estar em final de carreira, e por que ele fez essa crítica aí dos especialistas, entre aspas, em segurança pública? É um cara que é estudioso, está buscando, faz a pós-graduação em penal, processo. Está ali, a gente tem alguns debates aí, né? Para a gente aprender, todo mundo ali. Então, ele é um cara que está buscando. Ele é um cara que está, como ele falou agora, para mim não está, mas já falou que está em final de carreira, então está. Mas não parou de estudar, não parou de buscar. Não, não. Então, mesmo você trabalhando, você estuda e você reflete isso aí no dia a dia. Sim, a gente tem que, de alguma forma, nós temos filhos, no meu caso eu tenho duas filhas. E a gente tem que pensar no futuro, não só o nosso. O crime, a criminalidade, a violência, a gente tem que analisar. E eu analiso que o meu ponto inicial foi em 94. De 94 para cá, olha o quanto essa violência aumentou. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha o quanto o crime aumentou na nossa sociedade. Eu entrei no sistema prisional com 5 mil presos, 6 mil presos. Em todo o sistema prisional. Aumenta só com 50 e pouquinho. Pô, você tem, aí vem os ólogos aí e falam, pô, mas construir presídio é a solução. Não, filho, leva para tua casa meia dúzia, eu tu leva cinco. Como que faz para combater o crime? Também não sou o adepto daquela visão que é só porrada, pena alta. Não, não sou a favor. Tem que ter, sim, um trabalho no cárcere voltado para o retorno desse indivíduo para a sociedade. Muitos, muitos. Isso aí eu falo de todas as unidades que eu trabalhei. E muitos saem do crime se tiver... Se tiver possibilidade, né? Políticas, né? Políticas prisionais sérias. Sem fazer crítica, né? Mas abrindo mesmo um leque de argumentos, de bons argumentos. Antigamente tinha, né? Vamos fazer bola de futebol. Aí o preso ia lá fazer. Pô, mas o preso quer remir pena, pô. Pô, ah, tem uma padaria. Pô, legal. A padaria. Porra, já mudou. Nem mais padeira existe mais, cara. Bota aquela porra lá elétrica e acabou. Aí o outro, não. Peraí. Ele vai fazer artes... Artesanato. Artesanato. Caralho. Eu ouvi do preso. Pô, seu Cid, pô, legal. Tem que fazer um artesanato, pô. Pô, seu Cid, eu ganho 15 mil por semana, né? Porra, o cara vai fazer artesanatozinho pra vender no trem? Pelo amor de Deus, pô. Aí, até, porra, cara. Porque as grandes indústrias, os grandes, né? Celular. Eu gosto de citar muito o celular. Porque o celular é o aparelho do momento. Desde o milionário até o pobre, todo mundo quer ter a última tecnologia de celular. Essa porra tem que consertar. Cara, vamos pra curso pra consertar isso aí, cara. Pô, tablet. Computador, informática. Alguma coisa que tenha uma renda... Perfeitividade, né? Perfeitividade. Exatamente. Bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ana, obrigado aí. A nossa fiel parceira Ana Garcia aí, mandou aí. E a gente acabou de falar de recap. Tem uma pergunta de recap aqui. Quais as missões mais importantes na recap? Bem, tem um amigo aí até que eu não ia nem mencionar ele, né? Ele falou que na recap só tem comédia. Porque na recap a gente não mata. Ah, onde ele trabalha lá, no core lá. Ele mata, ele tem o saco preto. Enfim, até amigo. Até convido ele pra... A gente traz ele aqui também. Pra ele lá na recap. Cara, nós temos... As nossas missões são pautadas, né? Justamente porque a gente carrega esse peso do Brasil inteiro. A polícia militar vai na rua hoje em dia, pá. Pô, deu um tiro mal dado. Pô, matou o inocente. Pô, é só mais um que a polícia militar vai responder. A polícia civil foi lá, pô. Pegaram o cara lá, que não tava no dia de sorte, saindo pro trabalho. Foi ele que levou o celular. Levou pra delegacia. Autuou, prendeu o cara errado. Levou ele pro cárcerei erradamente. É só mais um erro. Que é normal. Não é normal, né? Mas, consertando. São coisas que já aconteceram várias vezes. A polícia penal começou em 2019. A recap, que é hoje, né? No Brasil inteiro. A visão da polícia penal. O foco. Pô, como que vai agir. Dá um tiro mal dado. Todo mundo fala, pô, esses caras nem polícia eram, pô. Pô, esses caras vieram ser polícia agora. Será que deram treinamento pra esses caras? Eu sou polícia desde 94. Mas, se a gente errar, a gente sabe que nós vamos carregar esse peso triplicado. E é um preço... Eles vão apontar o dedo. Vão. E a gente carrega isso como uma responsabilidade imensa. Não só pro nosso estado, mas como o Brasil inteiro. Só quem não acompanhou a luta da polícia penal pode falar. Mas quem efetivamente participou, efetivamente viu como que foi importante esse reconhecimento, consertar essa falha constitucional, esse erro que foi um erro bizarro. Não tô falando porque eu não sou policialista. Mas, era um erro jurídico. Foi um reconhecimento. E hoje a gente vai dar por terra porque, ah, é só ir lá. Então, as missões a gente trata todas elas. Desde as mais, digamos assim, mais... Simples. Simples. Que não tem. Todas tem. Até as mais complexas. A gente faz tudo uma análise de campo. Todos os diretores. Agradeço a todos os diretores que passaram pela Recap. Todos. Sem exceção. Por não perder esse foco. Não perder essa visão de segurança pro policial. De segurança pro foragido. E segurança pra sociedade. Graças a Deus, fluindo bem o serviço aí. Pô, você vê a numérica de prisões da Recap. Nós somos elogiados aí em todas as delegacias. Quase todas. A gente entra, pô, o pessoal da Recap, caramba aí, pô, vocês estão aqui. Porque o... Buscamos ser... O profissional, ele tem que buscar. Ele tem que saber. A gente tem atalhos na Recap que, pô, a gente conversa com policiais civis. Ele, caramba. Eu falei, pô, irmão, por que tu não tenta fazer assim? É que eu não posso relatar as coisas aqui em off. Eu vou te passar que... Abre um leque de possibilidades. Dentro da investigação. E até que tu tocou num ponto... Me permite mais uma vez? Fica à vontade. Estou começando até o Faustão, né? Tu fala e eu vou interrompendo. Fica à vontade, vai. Com o advento da Recap, né? A gente começou... Eu comecei a aprender na Recap, né? Nós fizemos... Eu, por duas ou três oportunidades, recapturamos só ir lá atrás. Que era meio assim... Tinha um desembargador que era o secretário de justiça. E ele, pô... Não, eu quero que vocês busquem. Mas a gente ia na raça, né, irmão? Vamos que vamos. Enchi o escamburão, tá igual a favela. Vai no rope rope e vai atrás, né? E a PM chegava depois. E... E eu cheguei aí. Quatro, cinco missões nesse sentido, assim. Mas... Com o advento da tecnologia. Com o advento da inteligência policial. Até nós carregamos um... Um problema de vaidade. Que você fala inteligência. Não, temos um setor maravilhoso, espetacular. Que é a nossa inteligência penitenciária. E nós temos que elogiar os caras que estão lá. E tem gente de lá que vai vir aqui também. A Recap é... Nós não usamos a inteligência. Quando a gente fala em inteligência, é só a denominação. A gente tem nos nossos métodos de investigação. Que não... Não é... Chega perto da inteligência. Que eles são, porra... Insuperáveis. Os caras são... Maravilhosos. Mas nós temos a... Vontade de aprender. A gente carrega a humildade. De perguntar. Até de inventar de certas coisas. E eu acho que esse casamento aí. Vontade. Paixão por que faz. Dedicação. A galera lá é dedicada. Tem que ser. Ah, vou para a Recap porque eu vou para a gozadeira. Esquece. Vai se fuder porque eu trabalho pra caralho. Porque, porra, tem quase um ano de casa. Pô, tem 29 anos de casa. Chega quatro horas da manhã. Amarradão. Três horas da manhã. Amarradão. Tem que ter vontade. Tem que ter expertise pra algumas coisas. Na rua. Tem que ter talento pra perguntar. A pessoa pensa que a gente chega lá. Todo mundo de fuzil. Bonitão. Conforme o nosso é bonito, né? Eu acho que não. Muitas das vezes a gente vai de short. Chinelo. Camiseta. Prende na praia. Prende na praia. Tem. Tem. Tem disso, né? Tem outros métodos aí que eu não posso falar, mas a gente chama. Mas chega no Armunda. O rapaz vem. E quando ele vê, pô, tá preso. E é legal. Eu recebi um elogio de um... Fugiu um preso. Um preso, ele cometeu um homicídio. Um atrocínio até, né? O cara, ah, fugiu, sei lá, no jornal, coisa e tal. E eu não comentei com ninguém. Isso eu tô falando em primeira mão pra você e pro resto dos milhões de telespectadores. Amém. Recebo milhões. Eu fui procurado por esse senhor. Até porque ele tem um amigo que é policial penal. Aí nós pegamos o cara. Pô, cara. Eu não queria que ele morresse, não. Eu quero que ele morra. Eu não quero nada. Sou da igreja. Eu vim te agradecer. Eu falei, pô, senhor, o que que eu fiz? Eu falei, pô, você prendeu fulano, fulano, fulano. Eu falei, não, não fui eu. E realmente não tinha sido eu. Mas foi uma equipe nossa que prendeu. Mas como um amigo, né? A polícia, o Cid que tá na recap, ele que prendeu. Mas, na verdade, não fui eu. E eu achei aquilo que faz a gente pensar, né? Se fizerem mal a um parente nosso, não. Pô, a gente quer justiça, né? Pô, não é legal o cara tá preso e tu tá em casa. Pô, fugiu fulano. Pô, e aí? Deixou de voltar pra unidade o fulano. E aí, acabou. A sensação de justiça morre. As pessoas vão desacreditar em todo o sistema, né? Esse senhor acabou vendo em vocês ali uma esperança de justiça. Exatamente. Uma esperança de que, pô, não, vai funcionar sim, cara. Tem gente séria trabalhando, tem gente... Legal isso aí. Bonito isso aí. Isso aí é recompensador. Muito. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu foi diretor de quais unidades prisionais mesmo? Eu fui diretor... Jorge Santana. Fui diretor de Jorge Santana agora, na última unidade. Passei lá por duas vezes, né? Fui diretor da Lemos Brito. A gente teve esse episódio aí de fuga. Fui diretor do Banco Nove, né? Bandeira Estampa. Então, são públicos diferentes. Deixa eu falar, unidade bem diferente. Públicos diferentes, né? Só pra localizar a galera que tá vendo aí, né? Um é comando vermelho. Um de milícia. O outro é milícia. O outro era terceiro comando e ex-policiais. É. Um mesclado da porra toda, conjunto tudo junto. É curioso, aí tu pegou três unidades totalmente diferentes. Totalmente diferente e... Modos operantes diferentes, com tratamento... Estrutura também, pelo que eu me lembro aqui. Estrutura diferente. Tá falando, tô lembrando aqui. Estrutura bem diferente, né? Bem diferente. É uma coisa... Mas a gente tem essa facilidade de se adaptar. Teve alguma que você achou mais fácil, mais difícil de trabalhar? Não, nenhuma delas foram fáceis. Cada uma com um problema diferente. Cada um com uma cobrança diferente, né? Quando eu fui diretor do Bandeira Estampa, é muito na mídia agora, né? Milícia. Então, porra, eu sou morador da Zona Oeste. Como que é reprimir a milícia você morando na Zona Oeste? Como que funciona? Tratando como homem. É um perfil. É honestidade. Você entra em qualquer lugar. Você sai de qualquer lugar. Você fala olhando nos olhos. Isso aí eu aprendi quando eu entrei. Ah, meu iniciozinho. Até um conselho para quem... Tá vindo. Tá entrando, tá vindo. A gente tem que buscar bons exemplos. Nós temos que sempre... Isso é uma lição de vida, né? Mas, principalmente no sistema prisional, você tem que se espelhar. Ver alguém e falar assim, porra, mas esse cara ele faz... Ele fala de uma forma... Pô, o cara é tranquilo para falar. Então, ele acende essa luz em você e você vai buscando de um de outro o que é de melhor. E o interessante, né? Se você ver o número de apreensões que nós fizemos no Bandeira Estampa, né? No tempo que eu fiquei lá... Porra... Astronômico. Números altos também. Muito alto. E não teve problema? Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Aliás, eu acho que tem uma... Não sei se ainda tem, né? Mas tinha aí um estudo de todas as apreensões. Tinha uma planilha de... No sistema prisional das unidades, né? O perfil de cada unidade. E eu achava aquilo interessante. Porque... Se a gente for pensar, o sistema prisional, ele é muito importante para a segurança pública, como um todo. Muita coisa. É muita. Então, é... Ah, pô... Não. A cadeia, quando está fechadinha, o bandido pode até na rua. Mas ele vai dar uma pensada. Pô, vou voltar para a cadeia. A cadeia está... Porra. Está pedra, irmão. A cadeia está osso. Ou ele chega aqui na rua. Pô, vou voltar para a cadeia, irmão. Uma arola. Porra. Quer ficar aqui fora. E a gente trabalha nesse sentido que... Eu, pelo menos, tenho essa visão. O sistema prisional é o braço forte da justiça. Se a sensação de justiça... Chegar na sociedade, como está chegando ultimamente, de forma torta, que faz o indivíduo pensar que o crime compensa, a gente vai estar em maus lençóis daqui a 15, 20 anos. Ou menos, né? Ou menos. Deixa eu dar só uma olhada na galera aqui. A Dilson Viana, junto com a gente aí. Policial penal também. De Minas, já bota aqui. Os PP de Minas mandam um abraço. Nilson Andrade. Valeu, Nilson. Um abraço aí também. Obrigado pela participação. Rodrigo Castro, nosso grande parceiro aí. Troca ideia comigo direto. Davidson Cardoso também, está com a gente aí. Juninho Crespo, meu irmão. Agora eu falo do Crespo aqui. O Crespo e o Moraes estão... Estão namorando aqui no chat. Mandar abraço para os dois. O Alcim está falando, mas eu estou vendo os dois aqui já namorando no chat já, matando saudade. Cara, foi diretor de três unidades. Mas não tem como não falar e não perguntar disso. Porque você trabalhou no Bangun durante quanto tempo? Bangun? É. Pô, Bangun tem uma história assim... A minha entrada em Bangun foi totalmente... Tu lembrou, né? Foi em 93... Foi em 2003. 2002 ou 2003. Eu estava no SOI trabalhando, aí... Pô, o Ministério Público tinha ido no Bangun, tinha dado um salseiro danado. Aí veio uma... Olha... Vai ser tirado alguns colegas que vão para o Bangun. Por determinação judicial. Até... O diretor... Para trabalhar lá? Para trabalhar. Não, alguns de outras unidades para trabalhar e outros para chefiar. Foi diferente essa forma de operar? Tipo assim, é. Operaram dessa forma. O Ricardo Couto, falecido, foi seu diretor. O Cruz foi seu subdiretor. E me colocaram como chefe de segurança em Bangun. Então, pô... Falei, cara... Não... Você não pode negar. Falei, cara... Missão, né? A gente vai. Missão dada, né? Fui... Quando eu cheguei no Bangun, eu falei... Cara, isso aqui... Tem alguma coisa pesada demais isso aqui. Aí era troca de... De policiais, né? Tava saindo e entrando e... Porra, tinha uns que paravam na porta. Falei, meu Deus. Eu, Cruz, porra, volto. Pode voltar da porta, irmão. E a cadeia abrigava, na época, todas as lideranças do crime, né? Todas as facções. E... A gente começou a fazer um trabalho, né? Um trabalho porque... Eu fui procurado várias vezes, né? Como chefe da carceragem. E me falavam sempre... Cara, você é o termômetro do Rio de Janeiro. Na época que tacava fogo em ônibus, tava... E você... E aquilo ia... Porra, ia te pressionando por uma forma que eu não gosto de ser pressionado. Por ninguém. Pô, mas se fizer isso, vai repercutir na rua. Eu já tinha pego 40 sapatos do mini... Bonitão que tá lá. Pode falar o nome? Igreja? É. Pode, pô. Do Fernando Beramar lá. Sapato de cromo, de couro, de jacaré. 40 sapatos, irmão. Pô, arranquei tudo. E ele, pô, preso até... Tranquilo. Não. Seu seja, tranquilo. Falei, pô... Tu não é lagartixa pra ficar na parede, né? Tu não vai ficar... Não é centopé pra ter... Não é centopé pra ter esse... Montão de pé. Ele tinha na parede porque ele tinha... Uma espécie de... De balanço, né? E eu fui lá, arranquei. Porra, o cara queria ficar na parede. Tipo, baiano, né? O cara com o pezinho lá. Aí eu falei, caramba, eu tô nessa guerra e tô sozinho. Aí na época... Não me lembro o nome do delegado, né? Me chamou e falou assim, cara, vai no Defi e se protege, tá? Eu tô mandando a te acautelar um revólver. Eu falei, sério isso, doutor? Quer dizer que... É, não. Tá protegido. Eu falei, porra, como é que funciona isso? Eu tô batendo de frente e... Só que já tava tudo minado, né? Eu entrei e fui... Uma das piores covardias que eu sofri no sistema foi... Eu tava na faculdade, né? O subdiretor, ou seja, porra, cara, tem um informe, pá, pá, pá. Eu já tinha recebido um telefone... Antigamente tinha muito telefone, é uma anônima, pá. Uma senhora me relatou que ia ter a rebelião. Pô, eu fui pra unidade à noite. Reuni todo o plantão. Coloquei em livro. Proibi que abrisse a unidade de manhã. Olha, não abre a unidade. Espera a gente chegar. Porque, cara, o negócio tá... E o companheiro foi abrir a porta. Deu no que deu, né? Foi lá abrir a sala. Mesmo contrariando uma orientação minha no livro, escrita. Aí perderam a cadeia. Perderam a cadeia. Fiquei 28 horas, né? Que eu cheguei na unidade. Por minutos eu não fiquei refém também. Eu atrasou, né? Na época... Lembra a hora que começou a rebelião? Ah, era 9 horas. Foi assim que abriu, né? É. 15 pras 9. Eu chegava sempre na cadeia. 15 pras 8. Mas aí eu tive... Na época, minha esposa, né? Fui a levar o carro e eu fiquei pintando. Ela pintando a placa do carro, né? Pra levar no Detran. Atrasou ali. Eu me lembro que ela chegou. Eu escutei o primeiro estampido. E quando eu vi, o SOI evitou a fuga. Que ia ser uma fuga. Na verdade, a rebelião. Mas era a fuga pela portaria. Os colegas do SOI, onde tiveram, que eu cheguei. Aí trocamos os tiros ali. Rapidinho. Eles voltaram pra dentro da cadeia de novo. Na porta do Bangun. E dali começou as negociações, né? Quem tá aí? Pô, chegou o seu auxílio. Aí, pá, eu só sei de novo. Falei, rapaziada. Calma. Você só tiro. Eles não vão fugir mais. Agora vão ver o que que tem de estrago lá dentro. Já dominaram todo mundo lá dentro. Aí foi chegando vários outros colegas, coisa e tal. E pediram pra dois entrarem, né? O Dércio, que tá aposentado, Daniela Grande, entrou. Ih, eu tinha prometido não falar o nome de colega nenhum. Foi só esse, foi só esse. Ele entrou, tirou a camisa. A gente tem que saber o que eles querem, o que eles querem. E eu entrei logo em seguida, né? Não, o senhor disse, pô, tranquilo. A cadeia é nossa. E vai morrer quem tem que morrer. Aí saiu, aí, quase todo flash que tem na televisão, aí, parece a minha filmagem do falecido Cruz. Colocaram até na... Aquela... Do tempo, né? Da rebelião de Bangu. O túnel do tempo, né? Uma situação aqui. Ficou armazenado lá. Mas foram momentos muito complicados. Lembra quanto tempo durou o rebelião? Você falou que foi lá 28 horas. Foi, foi mais ou menos isso. Não, foi mais ou menos umas 25 horas, assim, depois que a gente... Acabou com a entrada do Bop, não foi isso? Não. O Bop não entrou no Bangu. Como é que foi a entrada lá? Não, não teve entrada. Acabou na negociação mesmo. Tinha como. Até na época, né? O comandante do Bop veio me perguntar. Eu falei, cara, o Bangu é uma caixinha, né? Como que você vai entrar ali? Só tem aquela entrada lá, filho. Naquela época não tinha carro blindado. Não tinha nada disso. Era no peito. Era muito mau escudo. Aí ele olhou e falei... Pô... Aí veio um engenheiro. Pô... Falei, cara, você vai fazer o quê? Vai querer furar Bangu? Explodir Bangu no lateral? Aí o engenheiro, não, não. E abrir porta até pra eles saírem, pô. Não, não. Cadê toda? Não entendo muito bem de explosivos, mas chegaram à conclusão que não tinha. Que é a melhor maneira. E mesmo se fosse, né? Muitos defendiam. Vamos entrar e matar todo mundo. Também ia ser complicado. Eles tinham armas lá dentro. Quer dizer, eu morri muito. E tinha um pessoal também que estava trabalhando na obra lá, que não tinha nada a ver. E ainda tinha os reféns, né? Os reféns da obra. Ah, também da obra. Era. E tinha um pessoal da limpeza. Foi assim. As pessoas começaram a fantasiar muitas coisas, né? Ah, quer... Então vai lá e entra. Bota o peito e entra. Não tinha como. Como não teve. Aí fomos pro diálogo, né? Tentaram resolver. E... Resolvido, eu acho que... Na melhor maneira possível pra aquele momento ali. É, né? Tentou... Morreu quantos presos, lembra? Morreu quatro presos. Quatro presos. Quatro. Nenhum colega morreu? Não. Nessa, não. Ferido, lembra? Não, também não. Foi o que... Vamos dizer assim, pra não usar nenhuma palavra errada. Foi o que deu pra fazer diante da situação da melhor forma possível. Foi a melhor forma, com certeza. Foram muito habilidosos. Eu confesso que eu não tenho muita habilidade pra negociar. Eu não tenho... Assim... Eu posso até transmitir, como eu já transmiti, confiança pro preso. Se eu falar, vai ser feito isso, 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 isso. Vai ser feito. Se eu apalavrar, como já aconteceu, vai ser cumprido. Mas eu não tenho muita didática pra esse tipo de... Existem cursos, né? Interessante. Depois a gente... A galera até começar a fazer. Sim, vem com uma estrutura melhor, né? Uma estrutura até que... Quando você tá... Eu acho que deve ser o principal, né? Você tá no problema, você tem que... Você já lida com o problema. Então, quando tem... Perdeu o mando da situação, que vem alguém de fora. Com mais calma. Pra auxiliar isso aí. Tranquilidade. Pra ser ríspido na hora de ser ríspido. Pra ser tranquilo na hora de ser tranquilo. Isso aí. Pessoal, vai mandando as perguntas de vocês aí, que eu vou replicar aqui, tá? A Laila te deu os parabéns aqui, pelo docente de trabalho, por mais servidores como você, claro. Ah, ela é minha cunhada. Amo a família, berço de tudo, né? Bom. Moraes, vou nem disputar contigo aí, depois a gente briga no privado aí. Moraes, tá me zoando aqui. Miranda, Laís chegou a estar junto com a gente. Laís. Renato Carvalho, você falou que trabalhou com o tio quase 29 anos já. Renato Carvalho, porra, Carvalho, porra. Porra, então, você tem tempo. Tem, pegou várias. Juntos, é um abraço aí, Carvalho. Porra, o Alex Monteiro, grande Alex. Tudo bem, meu amigo? Tá junto com a gente aí também, ó. Ele falou que vocês são dos mais nove dos oito e dezesseis. É isso aí. Alex, eu sei que... Show, meu parceiro Vieira aqui, ó. A gente tava falando de inteligência agora, Vieira. O Vieira acabou de chegar aí. O Viegas falou que você é boleiro e Dom Juan. Eu não sei se eu peço pra explicar o Dom Juan ou o boleiro. O Viegas, ele é meu amigo, né? De infância, né? E até eu apresentei a esposa dele, a ele. Minha amiga também, né? Ele é irmão, irmão mesmo, irmão. Boleiro é porque, pra não ser policial penal, eu tinha que ser jogador de futebol. Tá bom de bola? Já fui. Já fui? Já fui. Não, ok. Foi um pouquinho, né? Sem... Cara, vamos lá. A gente vai botar na pauta aqui algumas coisas aqui, mas sempre vai surgindo coisa nova, a gente acaba trocando essa ideia aí, né? Como é que você tinha falado alguma coisa aí que eu esqueci de perguntar? Porque você tinha falado da criminologia ali, que a gente tinha que dar esse toque aí. Pra gente falar disso aí. Criminologia, cara. Porque tu estuda sobre isso agora, aprende... É verdade, a gente tem... Empiricamente, né? Eu adquiri, né? Uma criminologia do cárcere. Mas, porra, como que seria isso? Cara, se... O estudo, né? Do crime, né? Você vê como que funciona, pra quem funciona, como se opera dentro do crime. Até pros iniciantes, o pessoal aí, o policial penal que tá entrando agora. Quando você entra pra trabalhar na carceragem, você tem que pensar o seguinte. Porra, se eu fosse preso, cara, como que eu iria fugir disso daqui? Porra, se eu fosse preso, como que eu esconderia alguma coisa? Ilícita. Você tem que ter essa visão. Porra, que horas que era o melhor horário de eu ir naquele posto lá, tentar fuga ali, ó. Então você... Eu aprendi isso desde cedo. Porra, peraí. Eu acho que o lugar mais frágil da unidade é aqui. Bem, eu dou uma geral na cela, eu acho que eu posso malucar um negocinho aqui, quebrando a parede ali, botando um negocinho ali, se eu fosse preso. Essa é a primeira. E isso aí me despertou várias coisas. E até por curiosidade mesmo, aí eu falo pra você, eu aprendi todos os modos operantes e quase todos os crimes. Mas, pô, chegava o estuprador e eu fazia ele me contar, que é um doente, né? Por que que você fez? Como você fez? Qual foi a dinâmica do fato? E são perigosíssimos, porque isso é... Trata-se de... Eles contam tudo. Como se estivesse contando uma partida de futebol. Como se estivesse contando uma história normal, né? Como se estivesse contando uma história normal. Então, cara, se é a noite, é ermo, tá escuro, fragilidade, se o cara atua compulsoriamente, não, o cara tem que sair todo dia pra pegar alguém. Ou o cara, não, o cara tem um lapso de tempo, se o cara já tem a pessoa certa que ele quer fazer aquilo. Então, é a criminologia atuando. Ah, o traficante. Porra, caraca. É, eu já conversei com o traficante. Então, eu sei. Todos os modos. Quem, como que vai endolar? Quem vai endolar? Como que ele... Hoje em dia eles preferem até que a criança se idole. Porque antigamente isso era abominável botar... Porra, botar a criança perto da boca era... Dois tapas, dois cascudos, vai pra tua casa. Hoje em dia não. Eu já tenho... Criança de 10, 11 anos aí, portando até arma, né? É, ontem viralizou um vídeo aí, um moleque, ele vai ter uns 10 anos aí. Sim, quer dizer, é o crime, é a mutação dentro do crime. Pô, o assaltante. Porra, que é a pior espécie de criminoso que existe. Porque se ele age sem pena, o negócio dele é não ser preso. Então, ele faz qualquer coisa pra não ser preso. Até dar um tiro pra pegar um celular, o cara dá um tiro na cara de uma pessoa. Pra fugir. O traficante, cara, eu costumo dizer o seguinte, o tráfico, porra... O tráfico, o cara tá lá, ele vai trocar tiro, os rivais dele lá, né? Vai ter... Pô, mas assaltante não, cara. Assaltante faz uma covardia com a pessoa, o trabalhador. Tá indo trabalhar, o cara passa um ponto do ônibus, recolhe todas as bolsas, joga tudo na mala do carro. Mas você não tem pena de ninguém, pô. Complicado, porque na cadeia tem muito uns 5-7. Tem, muito, muito, muito. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque é uma história emblemática, eu já troquei essa ideia contigo. A gente tava em sala de aula, é uma outra dinâmica, né? Dá tempo de tu beber, cara. Pode, pode. Eu tô namorando um copo aqui. Cara, teve uma situação que você tava, né? Tentaram... Tentaram não, né? Balearam você e levaram, infelizmente, um colega a óbito, né? Tu lembrou o ano disso aí? 3 de setembro de 2010. Sabe, até o... Não, é uma coisa até desconfortável, né? Que às vezes eu me pego muito... É 880. Eu fico muito emotivo, eu fico muito revoltado, uma coisa... Mas eu converso de boa. Pode falar? Lógico, é uma... É porque eu já perguntei sem câmera. Não, vários colegas, né? E uma lição, eu tiro disso, né? Uma lição... Nem eu sabia que eu tinha tantos amigos, cara. Pô, a família... Caraca. Porra, depois que tudo... Caramba, o pessoal... Eu tive a oportunidade de voltar no Albert Schweitzer, num lugar que eu fui socorrido, no primeiro momento. E lá, porra, caramba. Caraca, eu nunca vi tanto polícia aqui. Parecia que... Porra... Então... Muitos amigos vieram me ver. Muitos amigos. Procuraram, ligaram aí na minha casa. Eu internado... Os colegas entravam no CTI. Invadiam o CTI. Que trouxe um transtorno imenso pro hospital. Porque tu sabe que o policial, por si só, ele já... Não tem limite, né? E quando é policial penal, pior ainda. Que ele tá acostumado a abrir e fechar a porta. Então, pra ele, quem sabe é ele. Quem manda... Não é o guarda? É, o cara quer te visitar. O cara te propaga contigo. Que é um sábio e um guarda, né? Então... E... O medo de infecção, né? Mas foi um... Um fato que... Faz tua vida, né? Virar pelo avesso. Querendo ou não. É um amigo pra casar. Eu, porra... A gente empolgado no trabalho. Aí... A gente para... Pra consertar a lanterna do... Do carro. Aí... A atenção... Sempre fala, né? Às vezes... Cara... O... O Leandro, o amigo que faleceu... Porra... Quem conheceu sabe. Sinistro. Brabo pra caramba. Moleque... Afiado. Mas é aquele... Segundo que você... Se distrai. É aquele segundo que você... Eu tive até a oportunidade de falar com alguns colegas... É... Acerca de você andar armado... Como andar armado... Aonde andar armado... E eu falei que há muitos anos... Eu já tinha abolido... Botar minha filha, minha família no carro... E... E pegar minha pistola e minha carteira. Porra... Mas e aí? Se te pararem? Pô, irmão... Se me reconhecerem... Eu saio do carro e morro como homem. Se não me reconhecerem... Eu vou passar de comédia. Vou tomar umas bolachas na cara... E eu vou embora com a minha família. E se eu tiver armado? Eu vou meter a mão e trocar tiro? Se eu me der bem... Parabéns. Eu vou ter que pagar... Psicólogo pra todo mundo no carro. Porque minha família não tá habituada a isso. Se eu me der mal... Pô, morri. Pô, morri. Graças a Deus eu morri. Acabou por aí. Não... Pô, ver um... Alguém que você ama... Baleado por um... Um carro. Então a gente tem que colocar isso na balança. O que que realmente... Isso... É importante pra você? Eu... Eu acho que ninguém melhor do que eu... Sou conhecidíssimo no cárcere. Eu trabalhei no cárcere. Eu fui chefe de turma. Chefe de vigilância. Chefe de segurança. Subdiretor e diretor. Fora só e... Pô, fora o só e que você... Roda tudo. Roda tudo. A probabilidade de ter um assalto. O cara chega aí. Esse aí é seu alcides, cara. Show. Vou morrer de boa. Pô, o colega às vezes nem trabalha em setores aí. Eu digo porque eu já orientei até colega meu que é policial civil e trabalha no administrativo. Pô, irmão, cuidado. Vou morrer por causa de uma carteira, por causa de uma arma. E o pior, podendo trazer essa letalidade pra tua família, pô. Não é mesmo, cara. Pô, então... Segura a onda. Rio de Janeiro não é pra amador como tem essa frase aí. Pô. Agora, vou pro trabalho. Eu vou ter que ir armado. Eu vou armado. Eu vou... Não? Eu vou... Enfim. Vai ter um momento que você vai ter que andar armando. E nesse momento... O que me chamou muito a atenção da entrada deles, né? Que depois eu vi a filmagem. Que a primeira coisa que a gente tava entertido... Era... Na época era Nextel, né? O Bluetooth do... O Leandro com o telefone dele. Pô, você deve se tu ajeita o meu telefone aí. Eu peguei os dois aparelhos. E eu fiquei entertido. Cara, e eu... E eu não ficava. Eu era um cara que foi mais trabalhando, assim. Mas eu tava, assim, área verde. E eu ouvi ele falando, assim... Pô, olha aí, Alcides. A última coisa que ele falou pra mim. Olha aí, Alcides. Eu olhei. O cara rendeu ele lá. Aí eu... Quando eu olhei, eu pensei... Pô, vou deixar cair o telefone, né? Deixar cair o telefone que... Pô, vai dar... Tinha um carro. Aí eu ouvi, parece... Ele falando assim... Aí, mata que é a polícia. Mata que é a polícia. Porque ele me reconheceu, pô. Ele tinha sido meu preso. Ele não tinha reconhecido o Leandro. Mas ele me reconheceu. Pô, e o cara do meu lado aqui... Eu não vi. O cara já chegou... Mas já espetou... Pô, pô. Deu dois tiros na minha barriga. Pô, porra. Quando... Aí você fala... Caraca. Ou você tem... Duas... Dois caminhos a trilhar. Ou você... Desiste. E pede pra não morrer. Ou você tenta correr, tenta... Se abrigar. Você tenta se abrigar, tenta... E eu tentei meter a mão na arma. A arma veio na minha mão. Aí eu falei... Porra. Quando eu segurei a arma, eu já não tinha mais força na mão. Em pé. E ele com o olhão de Mônica regalado. Que eles são assim. Eles são medrosos, né, cara? Então... Eu falei... Porra. Não tem como segurar a arma. Eu peguei a arma com a minha mão esquerda. Que eu atiro com a esquerda também. Eu segurei. A minha mão foi caindo até... Se eu dei... Foi... Dei um disparo. Mas foi... Não foi... Foi de raiva. Não foi. Se eu dei... Que eu nem me lembro. Aí eu vi a arma caindo assim. A arma... Deslizando no meu... Aí foi a hora que ele deu o outro tiro. Bom! E... É... É aquele túnel, né? Que a gente chama. Afunila muito. Você já não consegue mais. Eu só olhei pra trás e tinha uma... Nessa antessala. Eu falei... Cara, eu vou cair nessa antessala aqui. Aí... Me impulsionei e me joguei na antessala. Caí. Mas só que... É... São coisas que são... Que pra quem acredita, né? Espiritualidade, né? Mas fiz... Naquele silêncio. Aquele de segundos ali. Quando eu olhei pra minha barriga. Eu olhei pra minha calça. Eu falei... Pô! Ele vai voltar pra me matar. Ele vai voltar pra me matar, pô. Tipo... Levanta, cara. Levanta que ele vai voltar pra me... Pô! Aí eu levantei na brabeza, cara. Porque eu já tava sem força. Eu levantei. Tinha uma porta. Uma quina. Que eu não me lembro. Me encostei. E na câmera pega. Ele voltando. Os dois. Mas só que eles vieram com medo, pô. E tem um amigo que fala assim... Caraca, cadê a outra arma? Que eu falo sempre pra tu usar. Castro Marimbondo. Cadê a arma? Que eu falo pra tu ter a segunda arma. Só que eu também não tinha mais mão pra aquilo. Aí eu mirei o cotovelo, né? Quando ele botou a cara me procurando, eu dei uma cotovelada nele. Tanto é que ele é preso com o nariz arrebentado. E... E me joguei. Tinha um sofá. Aí eles abriram fogo, né, cara? Abriram fogo, abriram fogo. Em pé mesmo. Eu tomei um tiro no braço. Eu tinha tomado quatro na barriga. Aí eu mirei o sofá. Botei a cabeça pra baixo. Só escutei os unidos. Zup, 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 zup. Eles tentando acertar a minha cabeça. Tanto é que furou a parede. Aí não pegou mais cheiro em mim. Mas eu também não sabia. Se era o Leandro reagindo. Eu não sabia o que que tava mais acontecendo. Lá fora já não tinha mais visão, né? Não tinha mais visão. Aí muitos colegas... Caramba, aí viram o vídeo, né? Pô, como... Os caras chegaram lá de bicicleta, irmão. Chegaram em três bicicletas. Era uma coisa que você... Na época, principalmente. Hoje eu fico escamado, né? Pô. Mas naquela época... Passou realmente... Então foi uma experiência... De vida muito desagradável. Uma coisa que... Fiquei no CTI... Pra morrer, né? Anunciaram até a minha morte. Os bandidos comemoraram a minha morte. Fizeram churrasco e tudo. Que mataram dois policiais. Aí eu falei... Não... Tô vivo, né? Não era a tua hora, né? É, eu tô vivo. Mas... Aí veio uma... Um mesclado de ódio, de... Né? Que sede de vingança. Teve umas coisas muito ruins, né? Que... Que aconteceram... Eu saí de casa sem saber... Sem conseguir andar, cara. Quanto tempo demorou a tua recuperação? Cara, foi muito rápido. Então a gravidade que foi... É, foi muito rápido. Porque a primeira audiência... Teve um que foi preso na mesma hora, né? A primeira audiência... Fugindo na fuga? É... Eles foram embora. Um foi preso. A polícia militar pegou ele. Justamente porque ele tava machucado. E... Já tinham chamado a polícia de um assalto. Pegaram ele na Brasil. Em cima da bicicleta. Com um revólver. Com uma munição só no revólver. Aí... Na audiência... O... O... O policial militar foi... E... Falei... Pô, cara... Eu vim aqui pra audiência. Ele... Quem é você? Pô, eu sou o Alcide. E o cara... Não. Não é você, não. Pô, falaram que tu tava no CT. Eu tava, mas agora eu tô aqui, pô. Tava, mas não tô mais. Pô, cara. Aí o policial militar, ele... Porra, ficou feliz, né? Que porra. Legal, porra. Aí eu entrei, né? Na sala da audiência. Pô, esqueci o nome do juiz, cara. Que não... Rarão, não. Ele tem um nome diferente. Ele da vara de Bangu. Abraão? Abraão. Aí ele... Pô, quem você... Ele falou, Alcide. Pô, você tá vivo? Mas é engraçado que quando eu entrei, né? Aí ele... O policial militar falou, Suelho, é o Alcide. Tipo assim, aí o outro policial... Tu revistou ele. Ele tá armado. Aí eu tô vendo aquilo, mas eu fiquei quieto, né? Aí, porra, os dois policiais falaram, porra, cara. Aí o juiz chegou, tu conhece... Tu lembra dele? Foi, eu conheci o CVRM aí. Foi, ele te balhou? Foi. E ele... O cara não acreditou que eu tava vivo. Ele olhou, olhou, olhou. Aí... Você quer que ele se retire pra você depois? Eu falei, não. Deixa ele. Eu quero olhar pra ele. Aí o juiz ficou... Ficou meio preocupado, né? Aí... Olhou pra minha cintura e viu o volume, né? Seu auxílio. Pode ficar tranquilo que a justiça vai ser feita. Eu falei, pô, eu agradeço o senhor. E... Passei confiança pro juiz, né? E eu, assim... Não vou trocar minha vida, minha família, tudo aquilo que eu passei por um ato... De puro ódio. E os outros dois nós prendemos. Também. Não eu. Mas... Eles iam passar... Desapercebidos. Se eu não tivesse uma gama de... De informações. Que eles foram presos em outro assalto. Estavam passando... Entraram... Como se fosse... A entrada não é lá no Benfica? A entrada era no Banco 2. Aí eu... Ó... Deram a entrada lá no Banco 2. Aí eu fui lá. O diretor muito amigo. Pô, você faz o que tu achar que deve, né? Falei, não... Não posso. Fui na carceragem. Pô, tiro fulano. Aí veio, cara. Como se nada tivesse. Pô, tá lembrado de mim? Ele olhou, não. Não lembro do senhor, não. Pô, cara. Você me deu cinco tiros. Cara, eu, assim... Ele não acreditou. Ele olhou, olhou. Falei, cara... Mas não fui eu que... Falei, cara, eu não tô te perguntando, porra. Tô te afirmando, cara. Você me deu cinco tiros. Ele olhou. Pia... Se eu pedir perdão pro senhor, eu falei, perdão pra mim? Não vou fazer nada com você, pô. E eu, tipo assim, até brinquei com ele. Falei, e o outro? Tá lá dentro. Ele pede pra atirar lá. Aí veio o outro. O outro, então... Porque é aquilo, né? A gente começa a... Eu rodava dentro da favela com o meu carro. Um monza velho. E eu ia sozinho. Quando não, eu ia com outro amigo perturbado aí, que eu não vou falar o nome dele. A gente ia. Ah, pô... Ah, eu ia. Chinelo, camiseta, pistola na cintura. Pedir um gole de cachaça. Eu ficava conversando no gole de cachaça. O outro amigo ia comprar pó. Eu ia. Não ia pra prender, não. Ia pra matar, pô. E aquilo tava me consumindo. E não era... Eu vim de família boa. Tem... A gente tem essa história, né? De... Não, a gente tem princípios bons. Até você... Até você... Né? Tirar que essa gama de... Só que muito ruim de você. Exatamente. Porra, mas morreu um amigo. Porra, caramba. Filho pequeno. Conheci o filho dele. Conheci o filho. Porra, conheci o... O Leandro era meu amigo desde 5, 6 anos de idade. Não vim conhecer o Leandro quando a gente virou policial penal. Eu já conheci ele na rua, de infância. Então, isso tudo... Pô... Aí, um belo dia, cara... Papai disse, você é bom pra caramba. Eu saí de casa. Pra trabalhar. Trabalhava na coordenação ali de Bangu. Aí, eu falei assim... Porra, cara. Tem alguma coisa... Sabe? Tem alguma coisa errada. A gente fez um amigo... Fez um levantamento. Porque o amigo, porra... Braço mesmo. Irmão. Castro, que tá na recap comigo. Deu filho. Eu tinha levantei tudo do cara. Falei, porra... Uma outra oportunidade, a gente já tinha até pego o cara. Mas, era em época de eleição. Aí, eu falei... Pô, é melhor te perder, né? Poxa, aí como se nada tivesse acontecido. E eu indo trabalhar... Não, eu saindo do trabalho... Eu me deparo com o cara... Que a quadrilha deles era uns dez. Três que atuaram, mas eram... Eu falei... Não acredito, o cara tá aqui na porta do complexo, cara. Aí, porra... Quando ele saiu da porta do complexo, eu fui lá e prendi ele. Aí, veio o apoio, né? Até a coordenação. O coordenador, na época, era o... O Rocha, porra. Veio, deram o apoio. Aí, quando eu cheguei na delegacia... A delegada... Márcia Julião, né? Eu tava sentado. Parece até... Ela falou que era espiritual. Quando ela abriu a porta da delegacia... É você que foi o Desip, né? Eu nunca conhecia ela. Eu conheci o senhor. Eu quero falar contigo. Cara... Ela fez oração pra mim. Pô, filho. Vai viver tua vida. Mas volta a estudar. Volta a trabalhar. Esquece isso. Que isso daí tá te trazendo só... Você não é desse... E ela nunca tinha falado contigo, né? Nunca. A gente nunca conversou. Encontrei com ela. Mas, assim... Encontrei não. Eu a vi passando. Porque eu gosto muito de São Jorge, né? Gosto da oração de São Jorge. Gosto da fé. E eu encontrei com ela na igreja de São Jorge. Piedade. Não. Havia passado. Depois disso. Muitos anos depois. E eu não tive a oportunidade de ir lá e falar com ela. Pô, doutora, sou eu. Coisa assim. E foi legal da parte dela, né? Que... Tipo, ela... Filho. Essa sede que tu tem de prender aí... Eu queria... Meus policiais fossem assim, cara. Imagina, é ódio que não leva ninguém a nada, leva... O sentimento de vingança, ele é prejudicial para a família toda. E vai te arruinar de alguma forma. Justiça foi feita. Graças a Deus. Aí. Deixa eu ver se tem pergunta da galera aqui. Pode. Fica à vontade. Galera, não se esqueça de se inscrever, tá? Às vezes eu esqueço aí para todo mundo se inscrever no canal. Valeu. Chegou mais vintão aí, ó. Para a gente aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Calma aí. Vamos lá. A Richardson chegou junto com a gente. Qual é o lema da Recap? Recap te encontra. É. Já chegou aqui, ó. Onde for, te encontra. Já soltou aqui, ó. Equipe Brava. Equipe Brava. Valeu, Richard. Seja bem-vindo. Equipe Brava, equipe... Alfa de Guerra, equipe Charlie. Pô, ela falou aqui, ó. Passou por tudo isso e ainda saiu mais forte do que nunca. E graças a Deus. Amém. O Márcio Menezes está perguntando se ele continua na ativa. Continua. Está na reta final. Eu falei que ele tem lenha para queimar. Tu tem licença-prêmio para tirar? Férias? Tem muitas. Vai tirar tudo agora? Aos poucos. Já manda abraço para o chefe, já pede. Não, chefe. É compreensível. É. Mas até conversei com ele. Foi semana passada. Antes teve uma reuniãozinha. E eu falei o quanto que eu gosto de trabalhar na Recap. É. Me lembrou muito o tempo do SOI. Porque, porra, quem não trabalhou no SOI, que entrou em 96, 97, no SOI era uma época que você ficava esperando o plantão chegar. Era gostoso. No Esmeraldino Bandeira também. E é até interessante falar sobre isso, né? Porque por muitos anos as pessoas falam assim, não, mas atividade fim, né? É trabalhar na carceragem. Não. Não é mais. Isso é só uma etapa do teu serviço. A carceragem é um ponto importante. Crucial. Digo mais. É o mais importante, sim. O colega que começa trabalhando na carceragem, ele vai ser, em qualquer lugar, ele vai ser diferenciado. Em qualquer lugar. Tem um diferencial imenso. Vai ter um aprendizado diferente, né? Tem um aprendizado diferente. Tem uma técnica diferente. Mas não é atividade mais fim, como era na década de 90, quando eu entrei. O que vai ser agente penitenciário? Agente penitenciário vai trabalhar no cárcere. O famoso abrir e fechar cadeado. Hoje em dia, não. Não mais. Nem tanto na forma jurídica, que o nosso diploma fala, né? Da diretriz, das nossas atribuições, e nem operacionalmente. E uma da... O pessoal, ah, porra, nós temos que ter um administrativo muito bom. Claro. A polícia penal tem que ter, pô. Tem que ter uma corrigidoria muito boa. O setor de inteligência, nós temos uma CPI-A, né? Que cumpre o papel, tem a promulgação da justiça. Temos. A CPI-A, quando eu entrei, era feita ao lado ali na Erasmo Braga, por outros servidores. Não eram servidores de carreira, né? Que conhecem... Ah, não eram colegas. Não eram colegas. Eram outros de outras, né? Então, não. Hoje, nós temos a nossa CPI-A. De companheiros, né? Que sabem, são conhecedores. De todas as nossas demandas. De todas as regras. Então, é melhor de se apurar. Corrigidoria é melhor de se apurar. Antigamente, o corregedor era correção interna. Geralmente, era um major PM que vinha aqui. Pô, quer dizer... Nesse contexto... Nada melhor do que os policiais analisando. Nós avançamos. Então, são atividades fins. Não, não é demérito nenhum. E eu tive a oportunidade de falar para o meu diretor e meu subdiretor lá. O quanto que a Recap hoje me faz bem. Do trabalho, do novo aprendizado nessa nova polícia. No qual aí... Tivemos aí vários ícones na luta da polícia penal. Se eu falar um nome, eu vou estar... Caramba, eu vou estar cometendo uma enorme injustiça. Mas, vários companheiros aí lutaram muito, muito, todos esses anos para a gente ter essa... Até esse reconhecimento aí final. Não só do Rio de Janeiro, mas de... É, todo o Brasil. Todo o Brasil. Todos os estados. Isso é importante a gente frisar isso aí, né? Foi em 2019, na Constituição, por direito, mas por fato já era exercido já há muito tempo. Por fato, não mudou quase nada. É. Claro, é bom para regulamentar outras questões jurídicas, mas... Isso é verdade. A gente já tinha essas questões aí. Cara, tem alguma lenda aí ou cultura do sistema que tu queira contar aí? Lenda tem várias, cara. Porra, lenda... Dá uma, dá uma. O sistema prisional era... Era banhado a sangue, né? No final dos anos 90, né? Era muito violento. Então, teve uma situação de uma morte nos Merodino Bandeira. Não, uma morte não. Foram quatro mortes nesse dia. E a gente tinha que fazer o confere na unidade, né? Arrancar a cabeça do preso. Aí... Eu estava tirando a primeira cela, né? Aí o preso falou assim... Senhor Cílio, a gente não vai sair, não. Eu falei, ué... Não vai sair. Por que não vai sair, rapaz? Não vai sair, não. Por quê? Pô, a gente vai ter que pular o morto. Eu falei, ué... Vai ter que pular o morto. O cara está morrendo na... Não, Senhor Cílio. Se eu pular o morto, a cadeia dele vai passar para mim. Não vou. De onde eles tiraram isso, cara? Pô, cara... E eles tiveram que ser jogados por cima do morto. Ninguém pulou. O guarda pegava e arremessava eles por cima. Eu falei, caramba, o que é isso, cara? Onde vocês tiraram essa lenda aí, né? Cara... Pô, eu já vi preso... Para tu ver, né? Tudo é mutável, né? A sociedade muda, né? O preso não é mais o mesmo preso que eu conheci há 30 anos atrás. Há 29 anos atrás. O preso, quando chamava o outro de garoto na cadeia... O cara podia... Podia contar que tinha facada na rede. Hoje em dia, um grita, pô... É o viado, é o viado. Porque ficou moda, né? Pô, a visita passava... Até contei isso uma vez lá em casa, lá com a minha mãe... Porque é outra sociedade. É outro mundo. É outra visão das coisas. E o preso, ele tem as leis deles. E isso que, às vezes, eu falo, né? Nós, que estudamos a segurança pública, somos operadores do direito, principalmente nós que atuamos nesse cenário prisional, nós temos que ter humildade e aprender algumas coisas com cárcere. Muitas, algumas não, muitas, né? O preso virava de coxa pra visita passar, pô. E um preso, na ocasião, também nos Melodino Bandeira, uma senhorinha bem... Pediu ajuda a ele, ele não negou ajuda, mas virou de frente, que tava passando as mulheres, né? Virou. E eu pedi o preso também, se eu soubesse, né? Pediu o preso, pô, ajuda essa senhora a pegar a bolsa. Ele relutou, mas ele saiu da posição, foi lá e pegou a bolsa. Pô, na hora do confere, né? Caramba. Tô lá contando. Seu auxílio, estão chamando o senhor lá na cela tal. Aí eu falei, pô, cheguei na cela. Seu auxílio, o senhor pediu algum preso pra pegar a bolsa? Cara, isso aconteceu 11 horas da manhã. Pô, 5 horas da tarde, você não lembra mais, né, cara? E você é malda, né, pô? Que bolsa, que mulher, né? Tô na cadeia, né? Tudo você tem que... Tudo é. Mas eu lembrei. Eu falei, pô, sim. Foi na visita? Foi. Pô, aê, solta ele aí, que... Senhor Cid, tem como levar ele lá pro H.A.? Pô, o cara veio com os braços quebrados, né? Cabeça quebrada. Eu falei, cara, o que vocês fizeram com o cara? Não, senhor Cid, ele... A gente pensou que ele tava mariando a visita. Eu falei, pô... E o cara veio de boa, não, senhor Cid, tranquilo. Só me leva pra reemendar aí, depois bota... Cara, pô... Quer dizer, me senti culpado e, da mesma forma, a cárcere, né? Era a violência do cárcere. Hoje não mais. Hoje as coisas são mais... São mais suaves, né? E com relação ao SOI que você falou, né? Que me chamou muita atenção, né? Teve um... Eu não me lembro que faltou água ou faltou comida. Estão os presos no campo do Esmeraldino Bandeira. Nós não vamos entrar. O senhor Cid, não vai ter confere, não. Eu falei, pô, e aí? Não vai ter confere? O senhor falou, pô, não vai ter confere, não. E eu notei... Tinha um mês de casa. Eu notei a diferença. Aí o senhor falou, a gente vai chamar o SOI aí. Aí vocês falam pro SOI que não vão entrar. Aí eu vi, pô. Ó, o preso, pô, rapaziada. Vai chamar o SOI aí, coisa e tal. Eu falei, pô, é que esses caras de preto lá vai vir aí, né, cara? É que me chamou a atenção que só veio dois. Eu falei, pô, chegou os caras, né? Quando eles estavam caminhando pro campo, os presos já estavam indo pro pavilhão. Pô, vamos pro pavilhão, rapaziada. Vamos pro pavilhão, o negócio ficou ruim. Eu falei, não é possível, cara. Alguma coisa errada. Quando o colega do SOI chegou na beira do campo, ele só perguntou, tá tendo algum problema aí? Não, meu chefe, era o mal entendido aqui sobre a comida. Não, o colega do SOI também, inteligente. Não, mas a comida já tá sendo providenciada. Posso ir embora? O chefe já tá tudo resolvido. Confere, atrasou um pouquinho aí, coisa e tal. Eu falei, então, calma. Não, esses caras não... Não é isso. Porque é cultura. A cultura de saber que o problema vai ser grande. O problema vai ser extenso. E vai ser resolvido. E vai ser resolvido. Não que os guardas da unidade não iam resolver, não. Claro que iam. Iam resolver. Como resolvem. Resolvem... No dia a dia. No dia a dia, resolvem. Mas é aquilo. É uma briga do Estado. O colega... Quantas vezes o SOI sai pra socorrer os colegas? Quantas? O colega se sente bem tranquilo pra trabalhar, bem à vontade. Sabe que tem alguém por trás dele que vai dar um suporte. Que vai ajudá-lo. Porque o antigo desíptimo tinha união. Um abraço aos veteranos aí. Vou esquecer nunca. Aprendi muito. E era... O diferencial era a união. Tocava o alarme numa cadeia. Todas as outras iam. Todas. Ah, tocou o alarme lá no PC. Todas as unidades iam. Porque nós não tínhamos, né? Hoje, né? A intervenção, né? A intervenção, porra. Foi um pedido nosso, né? Tinha uma questão cultural de união, de todo mundo sair a ajudar, né? Eu sempre escuto os antigos contando isso. Eu sempre escutei, desde que eu entrei. Pô, então o preso sabia que o problema ia ser... Não ia ser uma coisinha à toa. Moraes, valeu pela moral aí. Tá? Mas só deu essa moral porque tu tá querendo mexer na minha bicicleta aí, né? Enfim, depois a gente resolve isso aí, ó. Pô, tá disputando o Crespo aqui comigo aqui. Pô. Cara, deixa eu te falar aqui, ó. Silveira, eu te mando um abraço. Forte abraço, Silveira. Vamos lá. Cara, a gente tá chegando na reta final. A gente não acabou, mas a gente tem... Dois minutinhos pra gente acabar aí. Cara... Não, antes de acabar, então... Vai, vai. Porque a gente podia você deixar uma mensagem. Não, eu vou dar... É. Eu acho que eu fui o único que trouxe presente pra você. Ih, caralho. Eu trouxe... Eu trouxe a resposta. Até limpar a mão aqui, ó. Olha, eu vou te falar de coração. Eu tinha separado... Pra quando eu morresse... Não, cara, isso falta muito. Eu ia ser enterrado com isso daqui, ó. Puta, que pariu. Isso aí é pra botar num quadro. Cara, você tem que pendurar aqui, ó. Isso aqui... E eu conheci o Manfredo. Foi o criador do SOI, né? Eu tive a oportunidade, né? Ele falou assim, moleque, tu vai vir pro SOI quando? Então, foi uma época... Assim, de muita luta. Muitos usam preto hoje e não sabem. Às vezes é... Uns usam pela vaidade, outros usam... Porra... Porque ser operações especiais aqui no Desip, como nós fomos lá atrás, eu sou até hoje, e aprendi com muitas lendas aqui. Eu não posso citar o nome de meia dúzia que dá ruim. Aqui tem muito sangue, irmão. Muita lágrima aqui. Muita. Muitos morreram pra chegar a isso aqui. Eu cheguei no SOI e dormia no chão, pô. Dormia de ficar disputando um espaço com uma ratazana. A comida era estragada. Mas eu tenho orgulho. Orgulho, muito orgulho dos colegas que lá estão hoje. Também me orgulham muito. Tem, sim, a geração... Isso é teu, irmão. Muito obrigado. Calma aí, isso aqui, calma aí. Deixa... Então, a geração que hoje... E eu espero, né? Que eu tiver a oportunidade de estar na minha casa e falar assim, Caraca, eu fiz parte dessa história aí, cara. Eu tenho um legado legal que as pessoas perguntam. Pô, cara... Tem até um pita grosso igual o que morre nesse aqui, é. Pô, aí... Pô... Você, né? Pô, quantas rebeliões tu foi? Fui em quase todas. É melhor falar... Acho que eu não fui. Eu não fui o Managua Santa, o Manoelio Gomes... O Brasil tá ao contrário, né? É. O Miniterói... O resto eu fui todas. Não era normal... Pô, tu chegar num... Né? Tocar o alarme na tentativa de fuga. E você ficar a noite toda trocando tiros com... Um bandido com oito fuzis dentro da cadeia. E no final tu pegar mais de 40 pistolas. Não sei quantas granadas. E... E você trabalhando com um Razing de 1940 com essa arma. Quase ninguém conhece. Só os antigos mesmo. E... E numa outra rebelião você tem que... Ver um colega morto. Aí tu olhar e tu falar... Caraca. É, o colega do Suá e morreu. Pô, e aí? Vamos botar o rabo entre as pernas. Esse preto aí enfeite. Vamos... É a história, né? Como que faz? Como é que vai lá avisar a família do amigo lá? Pô, ele entrou dentro de uma unidade prisional e morreu. Mas morreu como? De faca? Não. Tomou um tiro. Por quê? Porque a corrupção... Aquele outro tópico que a gente nem mencionou muito. A corrupção... Extrapolou limites. Limite. Porque o... O veterano, né? O policial antigo, eles tinham uma parada que... É... Virava inimigo mesmo. O cara traía. Toda uma categoria. O cara foi preso botando um quilo de maconha. Porra, ele era rechaçado, meu irmão. Diferente das outras categorias aqui, sempre teve isso. Porra, o cara... Porra. O cara botar uma arma pra dentro da cadeia. Não, o cara... Pô, que companheiro é esse, cara? A gente colocou... Tua vida em risco e é de todo mundo. Porra, cara, que... E a corrupção é... Até... Deixa só um pouquinho da minha humilde visão aqui. Ela tem duas formas de ser combatida. Uma no ingresso. Que eu tenho até um projetozinho de... Pô, que se mostra realmente como que é o policial preso. Como que ele fica preso. Seja por slides, seja visitação à cadeia de policiais. E outra pela corrigidoria. Mas o principal trabalho é você começar a formatar já no início. Você pegar, porque a corrupção é do ser humano, né? É do caráter. Mas mostrar ao máximo que aquele brilho do ouro não presta. Que aquilo ali é passageiro. Uma hora ele vai rodar. Uma hora ele vai morrer. E tentar de uma forma bem didática. Convencer que é a melhor forma de você atuar dentro da honestidade. Dentro da sua legalidade ali. Dentro da legalidade. Até porque a liberdade é muito boa, né? Pô. Ninguém melhor do que a gente, para saber, né? Com certeza. Com certeza mesmo. Ninguém melhor, né? A gente vê o outro lado ali. Pessoal, vou fazer um pedido aqui. Eu esqueci, cara. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, tá? E compartilha aí para ajudar aí. Que a plataforma entende a importância aí. E acaba ajudando na entrega do conteúdo. Beleza? Cara, isso aqui depois vai ter que ir para um... Tem que moldurar isso aqui para ficar melhorado, filho. Isso aqui vai ter que ficar moldurado. Isso aqui foi... Isso aqui tem peso. Esse colete aí... Só de estar com a mão nele aqui. Eu já aprendi umas 10 coisas novas. Tem uma vibração diferente. Esse colete tem uma vibração diferente. Eu estou aqui, eu estou fazendo download aqui direto e tudo aqui. Tem uma vibração diferente. Isso aí. Pessoal, quero agradecer a todo mundo a participação aí. Larissa Arantes está junto com a gente. Larissa, eu acho que eu estou te devendo alguma resposta no WhatsApp aí. Tem que falar com o Tiago também. Glóbulo, eu falei com ele. Glóbulo, um abraço. A Mafra falou que é um prazer te ouvir e te mandou um beijo. Nossa grande amiga Mafra. Beijão, Mafra. Fica com Deus. Quinta-feira estarei com ela no seminário lá que ela vai dar, de balística. Tá? O Alon Salles, nosso grande amigo também. Te mandando um abraço aí. O que merece respeito. Abraço, Salles. Respeito de todos. A galera gosta muito do Alcides. Tive um feedback muito legal. Quando eu anunciei, a galera veio no privado. Pô, que maneira vai levar ele? Todo mundo te conhece, sabe disso, no sistema. Isso é muito legal. Eu agradeço. Eu agradeço o carinho de todos. Mais uma vez, te agradeço. Você sempre muito atencioso comigo, muito carinhoso. E nem eu pensei de falar tanto aqui, cara. Porque eu sou conhecido, você é muito caladão, né? É, porque assim, eu também estou acostumado com você, às vezes, em sala de aula, que a gente está ali. Pô, solta. O que você pensa? Eu sei o que tu acha. E a gente vai naquele... E a gente acaba a aula, né? Se a gente começar a falar sobre o sistema prisional. Não, mas é bem, mas fui bem. Os outros advogados lá não conseguem nem... Mas fui bem, é bom. Flui, é muito bom. É muito bom, muito bom. Então, um abraço para o pessoal da minha pós. Da pós, nossos filhos, amigos, companheiros. Doutores, um abraço, um forte abraço. Gostou? É, cara, como eu disse, eu não estou muito habituado. Tá, mas aí depois que passa 10 minutos, tu já esquece, tem câmera ali, tem microfone. Não, é verdade, a situação da... Depois esquece. A conversação passa a ser mais... É. Cara, eu quero te agradecer a confiança aí de você vir, para a gente trocar essa ideia. Já era para a gente ter... Trago você antes, a gente tentou ir casar junto com o Brandão para ficar junto comigo. O Brandão não pôde vir, está trabalhando demais. Aí ele falou, não, Brandão, vai na próxima. É, ele falou comigo. E trazer o auxílio aí. E o Brandão é bom também. Forte abraço para o Brandão. Moleque bom. Bom demais. Bom, bom, bom e... E graças a Deus. Porque a recap, né? Hoje a recap é a vitrine da... Porque eu sou procurado por muitos colegas de outros estados até. Para aprender, ou então para tentar alimentar eles de informações. E a gente escuta cada coisa muito legal, cara. Cada coisa assim que a gente... Pô, será que a gente... Feedback é positivo, né? A gente está nesse patamar. Será que... Mas não é um patamar para trazer a vaidade na própria categoria. Nós não somos melhores que ninguém aqui dentro. Nós somos só um polo. Nós dependemos da ajuda de todos. Pô, de todos. Ah, pô, mas o colega... Cara, o colega de dentro da unidade, ele dá um bisu para a gente importantíssimo. E o que a segurança pública não tinha há muito tempo atrás. Essa visão de que tudo passa pelo sistema prisional. Verdade. E hoje, com o advento da polícia penal, o que está abrindo esse leque, o que está abrindo de mil possibilidades, é assim, algo assim que a gente está, caramba, quase inacreditável. Pô, mas eles falam isso da gente? Pô, mas como é que vocês prenderam aquele cara assim, assim, sabe? Pô, já estou atrás dele um ano, um ano e meio, vocês foram lá, dois dias foram lá pegar o cara. Porque a gente tem esse amparo dos colegas, todos gostam da gente. Todo mundo contribui, né? Ah, o Alcide, porra, estou com dúvida. Porra, cara, numa calibre 12. Porra, eu vou lá nos meus amigos lá do JIT. Cara, eu não sei mais mexer nessa merda. Como é que eu... Porra, duvido. Meus amigos vão me ajudar. Se eu precisar, porra, de uma incursão e puder contar com a inteligência, porra, será que tem quanto tem risco, tem quantos fuzis, a inteligência vai me dar o suporte? E até vai com a gente, como eles não se negam. Quer dizer, esse trabalho que a gente lutou há anos para ter, como hoje a nossa secretária, caraca, como eu fiquei feliz que um dos nossos assumiu. Tem uma colega na cadeira. Tem uma porra, tem um dos nossos lá, cara. Ah, vou divergir, vou brigar, a gente vai ter. Cara, mas ela é um do nosso sangue, cara. Ela vai te olhar diferente do que outros que vieram aí. Não que vieram por mal, vieram com boas intenções, né? Muitos vieram, mas ela é nossa. Ah, porra, ela tá errando nisso, nisso. Não importa, ela é nossa. Ah, porra, ela tá acertando nisso, nisso. Porra, é nossa. É nosso sangue. Ela é... E pelo que eu tô vendo, até... Não é puxação de saco, não, né? Que nem tem isso. Eu vejo até bom grado, né? Na questão da fuga, ela chegou lá e ficou até de noite. E... Não, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tá junto e operando, é. Coisas que muitos secretários nunca fizeram isso. Né? Tá ali. Tá ali. Tá no bom e tá no mau momento. Não importa quem... Pode ser qualquer um secretário, mas tem que ser nosso. Isso é uma conquista muito grande, uma conquista... É... Não só de uma carreira, né? Mas uma conquista pra polícia penal. Em si. Muito bom. Muito bom isso aí. Alex, obrigado aí. Alex tá falando com a gente aqui. Obrigado pela participação. Mais uma vez aí, quem não tá inscrito, se inscreva. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Pô, irmão, é uma honra. Honra é minha, pô. Prazer. Ter voz aqui no seu programa, porque, porra, é muito importante que você traga vários companheiros, até de outras instituições, como você já faz, e que ajude a sociedade a enxergar, né? De uma forma mais positiva, né? Trazer vários debates. Positiva e real. Exatamente. Do que que acontece, do que que precisa, quais são as nossas reais demandas. Né? Que só, porra... Aqui só se fala... Só se fala de estima prisional em dois momentos. Né? Todo mundo sabe. Quando tem uma fuga, ah, fuge o porro. Os caras, vai trazer mal à sociedade. Ou então, quando tem uma rebelião. Daqui a forma, a gente abre uma terceira via. Claro, essa terceira via, ela tá sendo construída. É, é difícil. Eu sei que é complicado, mas ela está sendo construída. Mas devagar aí sempre a gente vai. Cara, obrigado mais uma vez. Se Deus assim nos abençoar. Porra, um prazer. Agradeço a todos aí pelo carinho. Eu venho recebendo mensagens aí o final de semana todo. Vai receber mais agora. Já tá aqui, meu telefone tá vibrando. Agora o telefone não vai parar. O pessoal que tá ingressando na carreira também, sejam bem-vindos. Venham com a pureza no coração, com a pureza da alma. Aqui ninguém vai chegar aqui pra ficar rico. Ninguém vai chegar aqui pra ficar famoso. Vem que o salário é bom, mas é uma merda. Não vai ficar rico, mas vai sobreviver. Eu também. Vivi e vivo do meu salário, graças a Deus. Sem ter rabo preso com ninguém. Isso é a melhor coisa que você pode ter e trazer como exemplo pros seus filhos. Então sejam bem-vindos, venham somar. Pessoal do concurso também me pediram pra me lembrar. Ô, minha nobre secretária. Me pediram, eu guarda a sua pede. Guarda a sua pede. Eu tenho certeza que ninguém mais do que a nossa secretaria quer isso. Inclusive também aumentar o RAIS da rapaziada. Aumentar não é o valor, não. Aumentar o quantitativo de RAIS, que seria uma solução, né? Não é um paliativo muito bom pra esse momento de déficit de policiais. Eu acho que seria importantíssima essa demanda com o governador. Pra aproveitar, né? Que a gente tá aqui, vamos pedir, né? O guarda pede mesmo, né? A situação das viaturas pros colegas do SOI também tá complicada. Os colegas do SOI estão aí amarrando barbante na roda. Botando duro epóxi no retrovisor. Porque eles gostam do que fazem. Amam do que fazem. E tão lá precisando desse apoio. E eu tenho certeza que vai ter coisa boa vindo sim. Com certeza. As pessoas estão lutando pra isso. Penhado pra isso. Como a gente já viu. E não vamos falar mais não, que todo mundo já tá de sapo cheio da gente falando aqui, né? Rapaziada, obrigado aí mais uma vez aí. Obrigado também aos Seeds aí. Tamo junto. Agora pedi pra todo mundo soltar aí e compartilhar pra todo mundo. Pra todo mundo poder ver, acompanhar e dar essa força no nosso canal. Obrigado a todo mundo que mandou o superchat aí. Dá uma força muito grande. Tamo junto. Força e honra. Os. Os. Vamos lá.